Nós já vimos que, sobre uma superfície, nós podemos definir em cada ponto um plano tangente. E cada um desses planos tangentes define um espaço vetorial. Em cada ponto da superfície, nós podemos definir uma base, uma base local. Normalmente, nós tomamos uma base coordenada. Um vetor definido sobre a superfície, agora, pode ser expresso em termos dos elementos de base. Nós já definimos o conceito de campo vetorial sobre a superfície. O que nos falta agora é definir uma maneira de comparar vetores em diferentes pontos. Isso não é trivial, porque pontos diferentes sobre a superfície M correspondem a planos tangentes diferentes. Ou seja, nós queremos comparar vetores definidos em bases distintas. Isso seria importante para conseguirmos definir o conceito de derivada, já que leis físicas normalmente são expressas em termos de diversos tipos de derivadas de campos vetoriais. Vamos tentar, da maneira mais natural possível, definir a derivada de um campo vetorial V sobre a superfície com relação a uma coordenada QI da superfície. Vamos expressar este vetor V em termos de sua decomposição na base local. Nesta expressão, notem que eu escrevi o índice repetido I e ele pode ser confundido com este índice livre que está aqui. Portanto, eu vou reescrever esta expressão usando um outro índice mudo, digamos VK. Vamos agora prosseguir da maneira mais natural possível, exigindo que esta quantidade aqui seja um vetor, definindo uma regra de Leibniz para esta expressão. Então, aqui nós temos a derivada da componente VK com relação a componente QI vezes o vetor base mais VK e agora uma derivada deste elemento de base com relação a QI. Isto aqui é bem razoável porque, afinal de contas, quando nós passamos de um ponto ao outro, não são somente as componentes do vetor que mudam, mas também as bases mudam. Isto está sendo levado em conta aqui. O que nós vamos fazer é exigir que estas quantidades aqui sejam vetores. O primeiro termo já é naturalmente um vetor. O que não é trivial é que este elemento aqui seja também um vetor, mas ele deve ser vetor. Ou seja, vamos escrever esta derivada em termos dos elementos de base, definindo coeficientes da combinação linear. Estes coeficientes eu vou chamar de γ. Aqui vamos colocar o índice K, J, I, e aqui o vetor de base EJ. Este γ maiúsculo com três índices que nós acabamos de definir é muito parecido com os símbolos de Christophel utilizados na expressão de uma geodésica sobre a superfície. Nós vamos ver mais adiante que esta notação tem um propósito. Estes γ são realmente os símbolos de Christophel, o que vai ser mostrado mais adiante. Vamos, então, reescrever a nossa expressão para a derivada usando a nossa definição da derivada dos elementos de base. Vamos renomear estes índices mudos que aparecem aqui trocando K por J. Isto permite que a nossa expressão possa ser escrita da seguinte maneira. Este termo entre parênteses agora pode ser encarado como sendo a componente J da derivada. Uma outra notação bastante utilizada para esta expressão é a seguinte. V, J, ponto e vírgula, I. Esta notação aqui ficou um pouco confusa porque o ponto e vírgula é parecido com J. Portanto, deixe-me escrever isto aqui novamente com outros índices. Eu tive que trocar o índice repetido K por M para não confundir com o índice livre K que eu tenho aqui. A derivada da componente VK com relação à coordenada QI também usualmente é denotada por VK, I. Ou seja, vírgula sem ponto. Vamos escrever novamente esta expressão para ficar mais clara. Outra notação para esta componente derivada covariante é a dupla barra. Então, isto aqui também se escreve barra, barra, I. E aqui podemos continuar com a vírgula ou uma barra simples. Voltando à nossa expressão geral para a derivada covariante, derivada de V com relação à coordenada QI, é um outro vetor expresso em termos de uma combinação linear dos elementos de base, sendo que os coeficientes são estes aqui. Então, esta é a chamada derivada covariante do vetor V. Nós também temos notações diferentes para esta derivada covariante. Uma delas é a seguinte, eu tenho aqui um nabla de V e I. Esta notação pode ser generalizada depois para bases que não são bases coordenadas. Isto aqui também pode ser escrito assim, simplesmente. Apoio 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 Apoio